Salve, salve galera, você ligado aqui do canal Pula aí do Mundo Hoje a gente vai conhecer o Vicão Lascado, acima de 5 mil metros de altura Fica com a gente, chama na vida, valeu 1, 2, 3, 4 Tomando um cafezinho da manhã, gente, surreal Maravilhoso, vou mostrar um pouquinho pra vocês, valeu If I'd listened to that fortune cookie wisdom I'd have been a whole lot better off But still I live with this constant light on To show you the way back home Do you know what it feels like to fall in your arms? Do you know what it feels like to love you? Olá, vou ser ligado aqui no canal Tomamos café da manhã no desaduno, no espanhol E agora estamos na caminho da aventura Preparado? Claro Quando a gente vai subir ali, olha Agora tá fácil, né? Carrinho, chá de coca, cafezinho da manhã Brasileiro aqui do lado pra bater o papo Muito passeio, muita coisa pra fazer Eu não dormi, essa noite foi a noite que eu dormi mais Eu dormi 4 horas e meia Mas eu não bebi, olha que beleza Só tomei duas cervejinhas ontem Todos os dias eu tô me empregando Com vietnamita, com italiana, com sueco Tá do caralho E é isso aí, valeu Falou pra vocês, vou curtir por aqui Tchau E aí galera, tem sanhau com gratificante, gente E aí E aí E aí E aí E aí Música Música Ninguém de outra cidade, tão louco eu não sei se que está para vocês, é incrível incrível, incrível A método é perfeita. A método é perfeita.